O show foi maravilhoso, a gente entra um pouco ansioso para ver como o público reage, reagiu muito bem e a gente foi só alegria até o final. É uma responsabilidade grande participar da abertura do maior São João do Mundo. Não tenho dúvida, abrir o maior São João do Mundo é uma responsabilidade. E mais a gente sendo aqui da Paraíba, estando em casa, é que essa responsabilidade aumenta. Mas eu acho que deu tudo certo. Fiquei feliz em ver o público cantando a música tradicional do forró. Ah, não tenha dúvida, isso acontece sempre para onde a gente passa e aqui em Campina Grande não poderia ser diferente. Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.